Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jelzinha. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jelzinha. E hoje, quinta-feira, temos um novo personagem, depois dessa atualização. E eu vim aqui abrir as essências com vocês, tá bem? E hoje, nós tivemos aqui uma compensação de 10 essências devido a um erro, o que eles estão falando aqui, devido a um erro no conteúdo, devido depois da manutenção de hoje. Não sei o que aconteceu, não sei qual foi o erro, mas o importante é que eu ganhei 10 essências. Então, vamos que vamos, vamos lá? Não sei o que aconteceu, só sei que gostei. Vamos ver se tem mais alguma pra frente. Sendo assim, tenho 34 essências pra abrir, ok? Mas vou abrir primeiro a de Hank. Vamos começar? Nada. Nessa essência eu tô zicada, viu? Com a essência de Hank. Meu pai. Então vamos lá, gente. Boa sorte pra mim. E boa sorte pra vocês também. Skin da Chantress. Oxi. Isso não é a mesma coisa. Enfim. Ó, que legal a skin do Loi, ó. Deixa eu só abrir aqui, que eu nem vi, né? Meu pai. Eu juro, gente, eu... Não me apetece ganhar nada aqui. A única coisa é a skin do... Da Nova Hunter. Eu não gostei. De mais nada. Beleza. Já vi. Vamos lá. Nada. Ok. Tá bem, então. Vamos lá. Mais 10. E nada. Ah, essa skin tá bonitinha do Lucky Guy. Tá muito legal. Prospector. Tá bonitinho também. Prisoner. Ah, tá bonitinha essa azul. E ele que eu não tinha nenhuma. Vai, sai descabelado, filoso. Tá. Nada. Um, dois, quatro. E nada. Opa. O que é isso? Tá bem. Já tenho. Então vamos lá. Que comece agora o sofrimento. Vambora. Olha. Do mercenary. De lutador. E acabou. Próximo. Opa. 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 Gente. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Meu Deus. Eu não acredito. Eu peguei a nova Hunter. Tá, tá. Desce, sai. Gente, antes de pegar uma A, eu peguei a nova Hunter. Vocês estão pensando? Tá, tá. Eu tô enlouquecendo. Calma. Ok. Por que, tiazinha, você tá enlouquecendo? Porque eu não gostei dessa essência. Eu não gostei. A única coisa que eu gostei foi a nova Hunter. E o jogo me deu. Né, Tise? É nóis. Valeu. E, claro, eu não vou abrir mais. 54 essências, uma S. Chupa quem disse que eu não sou sortuda. Chupa. Foda-se. Não vou abrir mais. Não vou mesmo. E não adianta. Não. Eu não vou abrir mais mesmo. Não tô nem aí pra skin da mecânica. Achei feia. Eu já tinha falado antes. Não achei bonita. E a do fotógrafo, menos ainda. Então, tá. Foda-se. Vamos ver a nova Hunter no lobby. Vamos colocar aqui a nova Hunter no lobby. Cadê tu? Tá aqui. Oi. Vamos subir as escadas. E aí, sobe de boaça. Aí. Desafiando as leis. Né? E sentar na cadeira. No sofá. Tá vendo? Meio que desaparece a cadeira de rodas. No balanço. Agora vamos pra cama. Ih. Ah, tá. Pensei que não ia conseguir deitar. Ela fica lá. Deitantinha. Vamos ver em outros lobbies. Eita. Minha filha. Turupão. Olha como ela fica ali com a mão. Ela fica preparada com essa coisa na mão aí. Eita. Não, Nél. Está trabalinho. Aula. O que fica lá? Degan! T erasрала... Em firstly... Eita, eu coloquei isso aqui, sabe o que ela passa? Passa meio troncha, mas passa. E vamos ver no último. Passa meio troncha. E é isso, pessoal. Eu tô muito feliz, muito mesmo, por ter ganhado ela com menos de 60 essências. Peraí. 54 pra ser exata. E é isso. Boa sorte pra vocês também. E vou tentar trazer gameplay com ela, tá bem? Um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.